Olá, um abraço a você que está acompanhando mais uma transmissão ao vivo do Jornal da Economia. Nós estamos aqui na Praça da Matriz de São Roque, fazendo um plantão na tarde deste sábado, hoje dia 20 de junho de 2020. A cidade está bem movimentada, você vê aí ao fundo, né? Vários veículos passando aqui na região central de São Roque. Também no centro da cidade, muita gente circulando, algumas pessoas entrando em lojas, outras pessoas paradas na cidade. É bom lembrar também que o prefeito Cláudio Góes assinou um decreto proibindo a entrada de turistas na cidade, ou seja, ônibus, excursões, vans, micro-ônibus, todos estão proibidos durante a pandemia. Esse documento foi assinado ontem pelo prefeito Cláudio Góes, O Jornal da Economia já publicou aqui no Facebook, está aí no topo do Facebook, essa proibição da entrada de ônibus, excursões, vans, micro-ônibus, enfim, de turistas em São Roque nesse período de pandemia. Já que há um grande aumento aí do número de casos na cidade, a cidade já tem 155 pessoas que adquiriram a Covid-19 através do coronavírus, 104 pessoas já se recuperaram, graças a Deus, felizmente. Tivemos aí também, infelizmente, oito óbitos registrados até agora. Inclusive, no boletim de ontem, que o Jornal da Economia divulgou, nós temos aí mais quatro casos que foram computados ontem, que inclusive uma menina de 12 anos acabou contraindo aí a Covid-19. Vou mostrar pra você um pouco do movimento. Aqui é a Praça da Matriz, você percebe aí muita gente circulando aqui na praça, né? Algumas pessoas vindo para o comércio, outras pessoas conversando. Eu falava de turistas, né? Eu já percebi também que nas calçadas aqui da cidade, eu vi várias pessoas comendo com o Marmitex, ou seja, com certeza são pessoas que vêm de outras localidades, que vêm para São Roque para visitar. São turistas que muitas vezes vêm de carro ou vêm de excursão para São Roque e estão aí, eu vi aqui na rua Marechal Deodoro da Fonseca, várias pessoas sentadas na calçada comendo em Marmitex. Geralmente são pessoas que vêm de outras cidades, que vêm para São Roque e acabam consumindo aí a comida na calçada, o que é também um risco em relação ao coronavírus. Boa tarde, alô, Horas Prado, alô, Rosa Pereira, Thaís Silveira Mello. Obrigado pela audiência, obrigado muita gente acompanhando a transmissão. Eu vou descer aqui um pouquinho até o calçadão. Vamos ver como é que está o calçadão da Estevú. Aqui tem uma loja com fila, né? Você vê aí essa loja no centro, com fila. Tem criança também. Inclusive, a gente vê criança sem máscara, né? Criança sem máscara. É um pouco complicado aí. Acho que tem que ter mais cuidado em relação às crianças. Tem que ter mais... Aqui é o calçadão movimentado, viu? Bem movimentado o calçadão. Você vê aí as imagens do Jornal da Economia? Na tarde deste sábado, muito movimentado o calçadão de São Roque. Muita gente no calçadão aqui da cidade, transitando nas lojas. Comércio que funciona todos os dias, do meio-dia até às quatro. Inclusive, hoje mesmo, tinha um comentário aí no grupo dos comerciantes. Tem um grupo de WhatsApp dos comerciantes. Vários comerciantes pedindo para fazer um abaixo-assinado, para conversar com o prefeito, para de sábado abrir das 10 até às 14 horas, para ter uma movimentação diferente no sábado. Mas, inclusive, também é bom lembrar, até o próprio presidente da Associação Comercial de São Roque, conversando com os comerciantes, disse o seguinte, é preciso muita cautela nesse momento. Todo cuidado é pouco em relação à transmissão da doença. Temos que ter muito cuidado. A cidade de Sorocaba já vai voltar a fechar as portas a partir de segunda-feira, que houve um aumento muito grande de coronavírus em Sorocaba. E a prefeita já determinou que a partir de segunda-feira, Sorocaba volta à zona vermelha, ou seja, a fase vermelha, e vai fechar tudo em Sorocaba, apenas as primeiras necessidades, ou seja, supermercados, farmácias, voltam a funcionar, shopping, lojas, fecham tudo novamente a partir de segunda-feira em Sorocaba. E também em São Roque nós não sabemos o que vai acontecer na próxima semana. Na próxima semana o governo do estado vai mostrar como é que está a situação de cada cidade, de cada região, e aí nós vamos saber se São Roque continua na fase laranja ou se São Roque vai voltar para a vermelha. Se voltar para a vermelha, o comércio terá que ser fechado novamente, e aí até que a situação melhore em relação à pandemia de coronavírus. É bom lembrar, novamente, eu repito para você, São Roque já tem 155 casos de coronavírus, tem 8 falecimentos, infelizmente, e 104 pessoas se recuperaram da doença. É um número também importante de lembrar que tem 104 pessoas que, graças a Deus, se recuperaram do coronavírus. É uma doença muito séria, muito grave, e muita gente não leva com a seriedade que deveria levar essa questão da doença. Você vê aí a movimentação no calçadão da Estevú em São Roque. É o Jornal da Economia fazendo um plantão para você. Alô, Lídia Neves, alô, Tami Alcântara assistindo a nossa transmissão ao vivo na tarde desse sal. Bom, gente, eu já passei para vocês as informações, nós vamos continuar acompanhando um pouco mais do movimento de São Roque. Vou fazer aqui algumas fotos também, algumas imagens na tarde deste... Alô, Maria Prado Ibiúna, aqui em Ibiúna, também está assim, ruas cheias na cidade de Ibiúna. Realmente, eu acho assim, se você precisa sair de fato, você pode sair, saia com cuidado, saia com cautela, use máscara, lave bem as mãos com água e sabão, higienize bem as suas mãos, mas tome todo o cuidado. Afinal de contas, o coronavírus é um vírus traiçoeiro, você pode, de repente, passar a mão aí numa maçaneta, numa porta, num objeto qualquer, e sem querer você leva a mão aos olhos, à boca, ao nariz, e você pode se contaminar. Então, tome todo o cuidado, porque realmente o coronavírus vem causando aí muitas mortes, muito sofrimento, né? Tem muita gente que felizmente sobreviveu, e tem muita gente que passou maus bocados com o coronavírus, conseguiu sobreviver, mas sofreu bastante. Aqui em São Roque mesmo, nós temos vários exemplos, conversamos com várias pessoas já que tiveram a doença, você já assistiu várias reportagens do Jornal da Economia, né? O Chumbinho foi um dos casos, o empresário Chumbinho, que contou pra gente o seu sofrimento, a sua dificuldade, né? E o seu irmão também, né? Que foi acometido pela Covid-19. Enfim, você tem que tomar todo o cuidado, tem que tomar toda a atenção, toda a cautela. Tem gente que infelizmente não acredita, acha que é invenção, que a mídia está inventando, né? A mídia não está inventando nada, gente. É preciso cautela, cuidado, atenção. Os nossos governantes, sejam eles municipais, estaduais ou federal, precisam estar unidos na luta contra a pandemia de coronavírus. O Brasil já atingiu mais de um milhão de pessoas com o vírus, né? Isso é bom lembrar que o Brasil não tem testagem como devia ser feita. A testagem no Brasil é muito pequena. Acredita-se que com a subnotificação, o Brasil tem muito mais casos de pessoas contaminadas e tem também muito mais mortes, pelo menos a subnotificação no Brasil, a falta de informação em relação à pandemia de coronavírus. O Jornal da Economia vai terminando por aqui. Se flash, lembrando você mais uma vez, se precisar sair de casa, saia com cuidado, saia com cautela, lave bem as mãos com água e sabão, use máscara, saia sozinho, vá até a padaria, vá até o supermercado, vá até a farmácia sozinho. Não leve crianças, não é hora de passear. Tem muita gente passeando na cidade, eu já vi isso hoje aqui, muitas crianças, muitos pais com crianças passeando. Não é hora de passear. Fique em casa, se possível. Jornal da Economia é um jornal diferente, 30 anos com você. Obrigado pela audiência. Até mais.